O BK me estunou Cê bateu tão forte, cê num bobo Me estunou, me tonteou Eu já tô naquela bomba, foi que eu Sempre é de primeira que a ranzisa chega Hoje a chesta cheira e já tão focando em mim Assim sério, escurandeira, o maldão bachega A gente até esquiva, mas as bombas do BK já tão bem grudadinhas Me deixa longe dele, maybe mata ele Lex pega ele, só não deixa o BK livre assim E fixa o olhar nesse BK Vou te falar que BK chato, meu Deus O BK me estunou Cê bateu tão forte, cê num bobo Me estunou, me tonteou Veio a tona, aquela bomba, foi que eu O BK me estunou Cê bateu tão forte, cê num bobo Me estunou, me tonteou Veio a tona, aquela bomba, foi que eu Sempre é de primeira que a ranzisa chega Hoje a chesta cheira e já tão focando em mim Assim sério, escurandeira, o maldão bachega A gente até esquiva, mas as bombas do BK já tão bem grudadinhas Me deixa longe dele, maybe mata ele Lex pega ele, só não deixa o BK livre assim E fixa o olhar nesse BK Vou te falar que BK chato, meu Deus O BK me estunou Cê bateu tão forte, cê num bobo Me estunou, me tonteou Veio a tona, aquela bomba, foi que eu Vem cá, me estunou Cê bateu tão forte, cê num bobo Me estunou, me tonteou Veio a tona, aquela bomba, foi que eu Eu me entreguei de que te criou Eu me entreguei de que te criou Eu me entreguei de que te criou Tchau, tchau, tchau